Olá pessoal, devido a muitos me perguntarem sobre a região, sobre Umbanda, sobre mediunidade, o que é mediunidade, como é mediunidade e sobre obsessor, hoje eu resolvi trazer um vídeo aqui para vocês falando sobre obsessor e falando sobre o médico que não cumpre a sua missão. Só que antes de tudo, pessoal, antes de soltar o vídeo, antes de nós falarmos sobre o vídeo, eu queria pedir para vocês, se inscrevam aí no canal, dê uma força para a gente, porque você ajudando a ingressar o canal, a gente pode trazer muitos mais vídeos assim, a gente quer trazer muitas histórias sobre a religião e sobre outros assuntos, então dê essa força aí, inscreva aí no canal, dê um like, compartilhe, conto com vocês, Então pessoal, vou soltar aqui um vídeo, quero que vocês prestem atenção sobre essa história, sobre esse vídeo, sabe pessoal, que é uma, como eu vou dizer para vocês assim, é uma coisa importantíssima que eu acho que vocês têm que conhecer, têm que saber, têm que ver sobre ele, é importante, é importante. Vamos lá então pessoal, a história de um obsessor, o médico... Dorido Vav, apresenta a história de um doutrinador. Em algum lugar do Brasil, no final do século XIX, havia um rico fazendeiro que possuía uma grande quantidade de terra e nela havia instalado meieiros. Os meieiros eram famílias que recebiam um pedaço de terra para cultivar e na época da colheita, davam a metade do que produziam para o dono das terras. Tinha um único filho, um rapaz muito bonito, forte e inteligente, que gostava muito de andar a cavalo pelas terras do pai. Uma dessas famílias era formada por um casal de velhos e uma moça com 15 ou 16 anos. Muito bonita e meiga, que ajudava seus pais no dia a dia, naquela vida difícil. Um dia, ao passar pelas terras desta família, o rapaz viu a mocinha e ficou encantado com a sua beleza. Ele achava que tudo que estivesse naquelas terras pertenciam ao seu pai e, consequentemente, a ele, e sentiu-se no direito de levar a moça consigo. Colocou-a no cavalo e seguiu tranquilamente para a sede da fazenda. O pai da moça que estava na roça, ao ouvir os gritos da esposa e da filha, saiu correndo e conseguiu alcançar o rapaz. Começaram a discutir e o velho tentou arrancar sua filha de cima do cavalo. O rapaz desceu e começaram a lutar. Pessoal, cortei só um pedacinho, vocês sentiram uma coisa. Ele achava que tudo que tinha na fazenda do pai dele, era direito do pai dele, até a vida do próprio ser humano. Isso acontece muito na economia, nos poderes aquisitivos. Vamos lá, pessoal? Como era mais forte, ele acabou matando o velho, colocou a moça novamente no cavalo e continuou, como se nada houvesse acontecido. Foi um desencarno muito violento. O espírito do velho saiu do corpo com muito ódio, que nem completou o processo normal de desligamento do corpo físico. No caso daquele senhor, o pai da menina, ele desencarnou com tanto ódio que se tornou um obsessor. A mãe da moça, já velha, não aguentou e morreu de tristeza. Após ficar algum tempo com a moça, o rapaz abandonou-a e ela também, logo, logo desencarnou. O tempo foi passando. O fazendeiro morreu e o rapaz, agora um homem casado, assumiu o lugar do pai. Ele tornou-se um homem bom, justo e amoroso com sua família, com seus escravos e empregados. Todos gostavam dele. Morreu bem velho, deitado em sua cama, com todos rezando e chorando ao seu redor. Em toda sua vida, só cometeram um erro, um grande erro. Quando despertou nos planos espirituais e tomou consciência da sua última encarnação e, principalmente, do estrago que tinha feito aquela família de agricultores, entrou em desespero. Ele pedia muito a Deus por uma oportunidade de reencarnar para reparar o grande mal que causara aqueles seus irmãos. Queria voltar à terra e ter uma... Então, pessoal, ele cometeu, na vida toda, um erro. Um erro só. Aquele erro que gerou o que vocês viram lá. Faleceu, morreu, acabou sendo uma pessoa boa, todo mundo gostando dele. E ele pediu a Deus uma chance de voltar novamente à terra para cumprir o erro dele. Vamos lá? Uma vida de muito sofrimento. Seria cego, leproso e pediria esmolas por toda a sua vida. Só assim ele achava que pagaria pelo seu erro. Como tinha bônus suficientes para reencarnar, depois de algum tempo foi chamado à presença dos mestres, responsáveis pelo reencarne dos espíritos da terra. Eles disseram que para ele reparar o mal que causara, não precisaria ser cego, leproso e mendigo. Voltaria à terra com uma missão e dentro dessa jornada, teria a grande oportunidade do reajuste kármico. Iria reencarnar novamente no Brasil, em Minas Gerais, numa cidade chamada Alfenas. Sua missão, ser um doutrinador. Então, pessoal, ele quando foi em presença do mestre, né? Presença de Deus, ele pediu para me cumprir, para me pagar o que eu fiz. Posso voltar leproso, posso voltar doente, posso voltar com um monte de problema. Mas Deus disse não, os mestres disseram não, você vai voltar como um doutrinador, você vai voltar como uma responsável para doutrinar e ajudar o próximo. Isso, vamos ouvir? A história continua, agora em Alfenas, início do século XX, onde um casal de pobres agricultores luta com muita dificuldade para ter o pão de cada dia. Eles têm um único filho, um rapaz franzino, que além de ajudar na pequena roça, se esforçava muito para estudar. Este rapaz era a reencarnação do filho do rico fazendeiro. Certo dia, indo para Alfenas vender alguns produtos, a carroça que levava esta pequena família caiu em uma ribanceira e apenas o garoto sobreviveu. Sozinho, machucado, caminhou até chegar a uma casa na periferia da cidade, onde foi recolhido por um senhor, que tinha um centro espírita. Ao tomar conhecimento da tragédia, o bondoso homem assumiu a criação daquele órfão. Ele continuou seus estudos e também ajudava o seu pai nas atividades mediúnicas do centro. Aprendeu muito rápido e logo seu pai percebeu que ele era portador de uma energia muito especial, uma força desobsessiva e os casos mais difíceis ele já resolvia sozinho. Havia uma mocinha que frequentava o centro e era apaixonada pelo rapaz, mas ele não dava muita bola para ela. A vida deste jovem transcorria de uma forma muito tranquila. Ele se formou e, como queria ser professor, foi fazer um curso de especialização no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele conheceu uma moça da alta sociedade e se apaixonaram. Ao terminar o curso, eles se casaram e voltaram para Alfenas. Quando chegaram ao centro, a moça ficou muito chocada, pois o rapaz nunca lhe contara sobre o seu pai nem sobre o trabalho mediúnico que eles faziam, sabedor do pavor que ela tinha do espiritismo. Então ela, muito magoada, falou que ele tinha que escolher ou ela ou o centro. O rapaz ficou desesperado, pois gostava muito da sua esposa. E decidiu, foi falar com o seu pai que não iria mais ficar no centro. Então, pessoal, olha essa passagem. Acabou indo por destino, parar em um centro, onde um senhor adotou ele como pai, criou ele, ensinou ele e percebeu que ele tinha um dom muito forte de mediunidade, de ajudar a curar as pessoas que precisavam de ajuda. E com o sacrifício, acabou mandando ele estudar na cidade grande de Rio de Janeiro. Lá ele conheceu uma moça, gostou, se apaixonou. Voltou com a moça para a cidade, para a casa do pai e a moça, ao saber, ao ver que ele era espírita, que ele era da religião, não aceitou, não gostou e fez uma exigência. Ou eu ou a religião, escolha. Só que já viu, ele tinha pedido para voltar leproso, voltar com um monte de problema. Deus disse, não, para voltar na missão de ajudar o próximo. E por destino, acabou encontrando um senhor de um centro. Ficou um pai adotivo, ajudou ele, ensinou ele, viu o dom mediúnico que Deus tinha dado a ele e agora olha a decisão dele. Ele já tinha dedicado toda a sua vida aos trabalhos mediúnicos e que agora iria cuidar da sua vida, da sua família e da sua profissão. O velho que tinha sua evidência, já o havia alertado sobre uma grande dívida espiritual, um cobrador que ele tinha e que um dia, com o seu trabalho, libertaria este obsessor e salgaria sua dívida transcendental. Mais uma vez, tentou conscientizá-lo do seu compromisso, mas foi em vão. O rapaz estava decidido. Com algumas economias e com uma parte do dote da esposa, ele comprou um terreno no alto de um morro. O pai ainda, o pai adotivo, tentou persuadir ele, dizendo, filho, você sabe que você tem uma missão, tem um obsessor que você tem que ajudar. Não faça isso, não pare, não largue. Mas não adiantou, ele não quis ouvir. E construíram um bonito bangalô. Este morro era cortado por uma linha de trem e o lugar era muito bonito. A casa era simples, mas bem arrumada. Tinha uma bela varanda e na sala havia uma lareira, onde o professor gostava de ficar lendo. Lecionava na escola de Alfenas e todos gostavam muito dele. Mas o momento do reajuste se aproximava. Nos arredores de Alfenas, havia uma moça muito simples, com seus 16 anos, e que de repente enlouqueceu. Sua mãe, uma senhora viúva, já não sabia mais o que fazer. Tinha levado a médicos, bezedeiras, a igreja e nada. Ninguém conseguia resolver o problema da jovem. A loucura continuava e piorava cada dia. Já estavam amarrando a moça para que não se machucasse e não machucasse ninguém. Então, alguém falou para levar a menina em um centro espírita, que ficava na periferia da cidade, onde tinha um moço que curava essas coisas. E a mãe, no desespero, levou a menina até lá. Quando chegaram ao centro, o velho viu o quadro espiritual. Falou que nada podia fazer. Só quem poderia resolver aquela situação era o seu filho, mas ele não trabalhava mais ali. A mãe implorou para que o velho atendesse sua filha, mas ele realmente não podia fazer nada. Aquela menina era a mocinha que tinha sido raptada pelo filho do fazendeiro. A viúva era a velhinha, mais uma vez, como a mãe da menina. E o velho pai era o obsessor, o espírito que foi trazido para aquele reajuste, para saudar a dívida, o compromisso espiritual do rapaz. Então, por consciência e compaixão, o velho espírita deu o endereço do filho. Entenderam ali, pessoal? Entenderam? Cheguei até a arrepiar. Aquela moça e aquela senhora eram a mesma e reencarnou novamente. Era aquela mocinha que ele tinha roubado, raptado. Sofreu a mãe da menina. E o pai teve aquela morte violenta, não conseguiu se desencarnar em paz, virou obsessor. E todos voltaram para cumprir aquela missão, pagar aquela vida, pagar aquele compromisso, aquela dívida da vida passada. Olha como que é as coisas, pessoal. Vamos lá? Para aquela mãe desesperada. Ela pegou a filha e começou a subir o morro. À medida que se aproximava da casa, a menina ficava mais agitada e mais violenta. Estava anoitecendo e o professor lia junto à lareira. Quando num barulho ensurdecedor, a porta foi derrubada pela menina, que havia se soltado das amarras e entrou urrando de ódio. Os espíritos reconhecem seus inimigos por um cheiro, uma energia específica, uma emanação que é individual a cada ser, como as impressões digitais, um DNA espiritual. Foi um impacto de frio e medo. Mas bastaram alguns instantes para que o professor compasse consciência do que estava acontecendo. Lembrou-se do que seu velho pai lhe falava e sentiu que havia chegado a hora de resgatar as suas vítimas do passado. Como se pudesse ler seus pensamentos, a menina deu meia volta e saiu correndo da casa, em direção ao precipício. Ele saiu correndo atrás, tentando falar com ela. A mãe também correu para lá. A menina parou na borda do precipício. Lá embaixo, um lanterneiro da estação de trem observava tudo. O professor foi se aproximando devagar, tentando doutrinar aquele espírito. Quando estava quase tocando o braço da moça, o obsessor a jogou no vazio. Na escuridão, neste momento, o professor chegou a escutar a risada do velho cobrador. A mãe, ao ver sua filha cair para a morte, começou a gritar. Assassino! Assassino! Você matou minha filha! Então, o funcionário da estrada de ferro correu até a cidade e chamou a polícia. De onde estava, parecia que o professor tinha empurrado a menina. Quando a polícia chegou e encontrou a mãe, que não parava de acusar o professor, teve que prender-o. Foi julgado e, pelas declarações da mãe e do lanterneiro, foi condenado. Saiu do tribunal direto para a prisão. Estava feita a justiça, o reajuste cármico, o resgate de uma família que havia sido destruída em outra vida, por um gesto impensado, por um impulso, um desativo. Lei de causa e efeito. Vocês perceberam ali, pessoal? Ele não empurrou a moça. Ele não empurrou. A própria moça, perturbada pelo obsessor, acabou se jogando. O próprio obsessor ajudou a empurrar ela. Mas ele tentou segurar lá de baixo, longe, o trabalhador na linha, vendo a cena de longe, viu a mão dele tentando segurar, mas achou que estava empurrando. Correu, chamou a polícia, deu a sua decoração e ele foi preso. Foi preso. Sua jovem esposa o abandonou e voltou para o Rio de Janeiro, para a casa de seus pais. Ele definhava, dia após dia, que apenas seu velho pai e aquela jovem do centro, que muito o amava, o visitava na prisão. O tempo foi passando e a jovem moça precisava... Sua esposa, que fez ele largar a sua missão, o fez o quê? O abandonou, foi embora. E só o velho pai dele... Lembra que falou que tinha uma mocinha no terreno, que gostava dele, ficava olhando para ele, mas ele nunca se importou com a moça? ...tava também seguir o seu caminho. As visitas foram se tornando raras e a sua esperança também. Ela pensava muito na sua incompreensão e pedia a Deus a oportunidade de sair dali, para continuar com sua missão, no centro, junto com seu velho pai. Sua saúde estava abalada. O impacto da rajada de vento frio, do reencontro, à beira da lareira, aliada a pesada energia espiritual do cobrador, afetou a sua visão e estava ficando quase certa. As condições de gênero naquela masmorra e a falta de sol estavam causando feridas por todo o seu corpo. Como não tinha um corpo físico forte, parecia que não teria muito tempo de vida. Alguns anos depois, a mãe da moça, no leito de morte, pediu para chamar o padre e confessou que o rapaz era inocente, que ela o tinha acusado por não ter suportado a morte da filha, que tanto a amava. Pediu que o padre jurasse que o tiraria da prisão, pois só assim ela morreria em paz. Então, como se Deus tivesse escutado suas preces, o professor foi inocentado e saiu da prisão. Fui direto para o centro e, ao chegar lá, falou para seu velho pai que estava de volta para trabalhar e ajudar as pessoas. O velhinho que estava terminando seu tempo na terra olhou para o filho querido e falou Meu filho, agora é tarde. Quem vai querer se tratar com você? Mesmo quem tenha sido inocentado, sempre haverá uma certa desconfiança sobre você. E seu corpo, quem vai querer... Pessoal, pode ir lá. Ele tinha pedido que Deus se fizesse ele voltar a ser cego, cheio de charga, cheio de problema. Deus disse que não. Ia voltar ao normal, cumpriu a missão. Não cumpriu e acabou. Ficando quase cego, cheio de charga. Como ele pediu, não peças o que queres, pois pode acontecer. Cuidado. E veja bem, pessoal, o que falou ali. O velho pai disse Quem vai querer se tratar, se cuidar com você? Que mesmo sendo inocentado... Voltar esse pedacinho, voltar esse pedacinho. É interessante. O que estava terminando o seu tempo na terra, olhou para o filho querido e falou Meu filho, agora é tarde. Quem vai querer se tratar com você? Mesmo quem tenha sido inocentado, sempre haverá uma certa desconfiança sobre você. E seu corpo, quem vai querer se tratar com alguém cheio de feridas? Como pode um cego guiar outro cego? Não, meu filho. Agora é tarde. Apesar da dor que sentia, o professor sabia que seu pai tinha razão. Pouco tempo depois, o velho partiu. Como não tinha mais condições de continuar no centro, o professor terminou seus dias de vida andando pelas ruas de Alpenas, cego, cheio de feridas e mendigando. Quando desencarnou e tomou consciência desta encarnação, este espírito foi tomado por uma grande frustração. Tinha mais uma vez desperdiçado a oportunidade de evolução. Recebeu toda a preparação e proteção para cumprir sua missão e se reajustar com seu cobrador. Até uma bênção especial ele recebeu. Lembra daquela mocinha no centro que lhe não dava muita bola? Era a sua alma gêmea que estava na terra para ajudá-lo. Salve Deus! Que esta história ajude os meus irmãos Jaguares e a todos os meus irmãos em Cristo Jesus que ainda não compreenderam a grandeza e o significado de sua existência aqui na terra. Então, pessoal, tem uma lição de vida, uma história verídica que mostra uma lição de vida. você vê a menina que ele desprezou, que ele não quis, deu bola. Era uma chamea dele. Muitas vezes a gente tem uma pessoa do nosso lado que faz de tudo pela gente, mas a gente despreza, a gente pisa, a gente humilha, acaba querendo outras e outras pessoas, ou outra pessoa. essa lição de vida, pessoal. espero que vocês entendam, consigo entender o que é uma missão espiritual, o que é quando não se cumpre a missão espiritual. Muitos manicônios, muitos hospícios por aí, tem pessoas que ninguém sabe o que tem. É isso, pessoal. Espero que vocês consigam entender. Se caso não entenderem, podem vir a mim, aqui mesmo, embaixo da postagem do vídeo, ou inbox, tirar as dúvidas, pergunte o que quiser, eu estou aí para responder para vocês. Peço também, pessoal, ajude a ingressar o canal, se inscreva, peça para o amigo, para o vizinho, para o parente, se inscrever no nosso canal, para nós trazer mais vídeos assim, trazer mais assuntos, falando sobre o Espiritismo, mostrando, trazendo o que é o Espiritismo e outras coisas em gerais. Obrigado, pessoal. E precisando de qualquer coisa, qualquer pergunta, estamos à disposição.